Muito bem. Vamos aguardar mais os segundinhos. Começou a gravação, aparentemente. Vamos aguardar mais os segundinhos. Muito bem. Vamos iniciar a sessão de julgamento da terceira Câmara de Julgadores do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é 9 de fevereiro de 2021. Nós estamos tendo problemas de comunicação, não estamos... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto